oi morris, gente começando mais um vlog pra vocês aqui no canal, ontem eu fiz a live aqui no youtube respondendo vocês e eu comentei com vocês que eu iria pra um evento hoje lá no shopping Vila Loucos a convite da, ai meu Deus, esqueci, é Eva, é Eva Nick, é mais ou menos assim, gente, eu vou deixar o nome aqui direitinho porque eu não tô lembrando agora é uma marca gringa americana e vai ter um bar de tranças lá, gente, eu tô bem ansiosa, eu dei uma fuçadinha assim e vi que tem várias tranças bonitas, várias tranças bonitas que é tendência super verão, eu fico convidada pela marca pra estar participando do evento hoje e ai eu falei pra vocês, se vocês queriam, quiseram na verdade, né, que eu fizesse vlog do dia de hoje e eles estão indo pra lá agora, estou morrendo de calor, inclusive, gente, a maquiagem tá até derretendo já aqui dentro do carro e como sempre, né, o meu amor, meu companheiro está indo comigo e é isso, gente, eu vou filmar pra vocês lá tudo que eu puder mostrar pra vocês tô bem ansiosa porque eu nunca fui num evento de tranças, de bar de tranças então tô bem curiosa pra conhecer e é isso, vou mostrar pra vocês como que vai ser o dia de hoje e eu espero que vocês gostem, tá? então é só continuar acompanhando o vlog oi meus amores, voltei, já cheguei aqui no shopping estamos aqui procurando a loja, onde vai ser o evento então é isso, é só continuar acompanhando, gente eu nunca tinha visto aqui, vindo, né, no shopping Villa-Lobos ele é muito lindo, eu gostei muito, vou vir aqui mais vezes, né, amor? você gostou também? Bem fresquinho, bem da hora amei então é isso, pessoal, vou continuar assistindo o vlog eu vou fazer as minhas caipadas as minhas caipadas eu quero aqui, pode falar um pouco mais de um vídeo mas eu conheço a minha mãe e ela é uma empresa que eu soube é uma mãe que eu não sei e ela trabalha com, principalmente, um óleo uma própria prenda, a gente chama Peralce é uma prenda pra três vezes mais que eu soube então, depois a gente manda todos os produtos dentro dessa prenda aí temos a máscara, o shampoo e o condicionamento é um dos dois tipos de limites pra cabelos fecheados e pra cabelos limpos e a gente tem a linha dos pais que é o shampoo, o shampoo seco, o coiás, o coiás tem condicionador, sim tem o espreito da espreita esse aqui é o espreito da espreita esse aqui é o espreito da espreita que também é mais um ponto de espreito pra espreito sal é pra dar uma escura no vento sem deixar ele bem rígido mas você consegue manter um cacho consegue dar aquela amassadinha pra manter as ondas e tem intensificação os lefos são fortes e intensificados além disso, a gente tem os olhinhos que é o olhinho de Yergan que tem a versão pequena e a versão grande ele tem todos os produtos, tá? tem o olhinho de Yergan e a proteína então, qualquer produto que você usar ele vai no frito com o olhinho de Yergan e vai na força do frito e isso fica pra tudo ali o olhinho de Yergan, então, basicamente pode passar nas pontinhas pode também ser misturado na máscara pra potencializar e pode ser usado mais seco e olhado e a gente tem o nosso zero que é a porquia da promoção que ganha os velhinhos da Mariana Sartre e aí 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 olha só e aí como ficou meu cabelo meu deus que da hora o que eu tinha feito achei muito legal olha e quem fez foi a a Tawani a Tawani, gente e essa linda aqui também tá aqui comigo como que é o seu nome? Daniela Daniela a Dani gente, eu amei eu vou tirar foto depois pra vocês verem como ficou e ela fez super rápido muito rápido, gente sério e não doeu, não puxou muito maravilhosa amei tá me sentindo bem diferente legal então eu vou tirar foto da lateral pra vocês verem melhor, tá? ó, gente tô aqui no espelhinho só vou mostrar pra vocês um pouquinho dos produtos ó, tem a máscara, shampoo, condicionador tem óleo de argã tem do pequeno, tem do grande tem esses dois livins aqui e ainda tem, ó, o produto pra cabelo liso, né que normalmente as meninas de cabelo liso que tem cabelo mais oleoso gostam e preferem esse tipo de produto que é shampoo, condicionador a seco e também tem esse texturizador aqui que é maravilhoso gente tem muita coisa boa aqui e é isso eu espero que vocês tenham gostado e eu tô louca pra experimentar, gente esses produtos todos aqui em breve vai ter resenha pra vocês no canal tá? então é isso bom gente, cheguei no shopping já a pessoa tipo, só me parece assim, né? pois é, gente eu esqueci de filmar lá no shopping pra vocês depois mas eu acabei saindo de lá e já vindo embora só quero mostrar pra vocês com mais detalhes a trança como ficou, ó espero que dê pra vocês verem foi trança ai meu Deus, eu esqueci o nome da trança mas foi aquelas tranças que é puxada no couro assim, sabe? e o meu couro cabelo tá doendo, gente vocês não tem noção porque eu tô acostumada a fazer trança então tá dolorido então eu acho que eu vou eu amei já tirei foto mas eu vou desfazer agora porque mais tarde eu vou sair pra comemorar o aniversário do meu pai e eu não vou aguentar porque tá doendo já assim, ó mas eu amei a experiência eu nunca fiz trança, gente eu nunca fiz trança na minha vida só aquelas quando a gente era criança, sabe? mas trança assim, ó nunca fiz sempre tive vontade e eu achei muito lindo muito bacana mas eu não usaria sempre não então eu gosto do meu cabelo solto sabe? não gosto dele colado na cabeça não colado na cabeça, não mas eu gostei dessa experiência achei muito lindo se não fosse pelo meu couro cabeludo dolorido eu ia desfazer, não eu ia ficar mais alguns dias com ela mas, né? fazer o quê? mas eu amei, gente espero que vocês também tenham gostado e eu tô louca pra experimentar os produtos da marca gente, sério Evanique, porra, eu me mando todos os produtos tá? porque eu só ganhei uma amostra grátis então, assim, como que a gente vai né? saber, conhecer direito eu quero testar todos os produtos que a menina me mostrou lá eu quero que, tipo, todos os produtos então, por favor, me manda eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei deles que foi só uma caixinha uma lembrancinha ai, gente voltei e já voltei pronta, meus amores ó, o look que eu escolhi é esse vestido que eu amo, gente inclusive eu já mostrei ele pra vocês no no vídeo de se arrume comigo gente, tô apaixonada por esse vestido ele é muito confortável muito lindo e com meu tênis branco né? reladinho e lavei o cabelo desfiz as tranças gente como vocês sabem meu cabelo estava as tranças, né? estavam puxando muito meu couro cabeludo e ai tava doendo muito ai eu tive que desfazer ai agora eu tô assim o cabelo finalizado maravilhoso maravilhoso e partiu comendo, né gente? partiu frango frito né? deixa eu ver se eu mostro a minha make pra vocês minha make tá uma make básica nunca prechei muito nos cílios hoje, ó tá bem pequenininho que eu tô com preguiça, gente e vai dar 10 horas da noite então, partiu o frango frito vou mostrar um pouquinho lá pra vocês tá bom? porque porque eu sei que vocês gostam, né? então, vamos lá comigo Mori, cheguei aqui do frango frito e a gente tá aqui com a minha família estamos com o meu pai eu acho que eu falei pra vocês que eu vinha comemorar né? porque a minha tia vinha comemorar o aniversário do meu pai e a gente tá aqui gente, dá o oizinho aqui oi oi dá um oi aqui você fica no Pesso e aí oi 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 aniversário e aí olha o que vai laranja oi laranja? e aí e é isso, gente estamos aqui e olha o que a gente tem uma piscanha e é isso, agora a gente vai Obrigado. Bom, meus amores, já cheguei em casa Estou morta de cansada Gente, coloquei até meu óculos Porque eu fiquei o dia inteiro com a minha lente Meu olho tá até vermelho Acho que não dá pra vocês verem Mas enfim, só liguei a câmera mesmo Pra falar pra vocês Que eu amei passar esse dia com vocês E que eu espero que vocês também Tenham gostado do evento E agora que eu filmei só um pouquinho Lá no aniversário do meu pai Porque eu fiquei conversando com os meus tios Com a minha mãe lá Com o pessoal que eu nem dei muita atenção pro vlog Só filmei um pouquinho mesmo Mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou de mais um vlog aqui no canal Eu sei que vocês gostam muito Então por favor deixe bastante like E é isso gente, vou finalizar o vlog por aqui Se você não me segue nas redes sociais Me segue lá, tá bom? E é isso gente, fico por aqui hoje Vou dormir agora porque amanhã eu tenho mais um evento Então vai ter outro vlog pra vocês, tá bom? Eu ia juntar com esse aqui Mas vai ficar muito grande Então é melhor fazer separado Pra ficar mais organizadinho também, tá bom? Então não perca Já me segue no Instagram também Que eu vou postar bastante fotinhos de lá Porque eu vou no aniversário da Sara Tá? Então é isso gente Espero que vocês gostem Em breve vai ter mais um vlog aqui no canal É isso, fui! Beijos! Olha lá, toda animadinha Olha lá Britando Tá louco Transcrição e Legendas por Quintal E aí